Contato de felicidade quando você chega De uma surpresa me faz Abandonar minha tristeza Tudo fica assim no desafio Quando estou contigo Você me dá arrepios De baixão de amor Você me faz Eu só me abençoar De baixão de amor Você me dá arrepios De paixão de amor Você me dá arrepios 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 Obrigado.